O Oceano Antártico é conhecido por seu notório mau tempo, mas em maio de 2018, produziu algo verdadeiramente extraordinário. A maior onda já registrada no hemisfério sul, uma boia meteorológica ancorada perto da ilha Kembo, na costa da Nova Zelândia, detectou uma onda com 23,8 metros, equivalente a um prédio de oito andares. A onda foi gerada por um forte sistema de tempestade que produziu ventos de até 65 nós e viajou milhares de milhas pelo oceano aberto. A medição supera o recorde anterior no hemisfério sul, que era de 19,4 metros e foi detectado em 2017. As boias usadas pelos pesquisadores estão fornecendo a eles uma visão única das tempestades incríveis nesta região pouco estudada do mundo. O Oceano Antártico cobre 22% da área oceânica mundial, mas é o menos estudado. Suas condições de vento persistentes e fortes criam condições para o crescimento de enormes ondas, tornando-o a sala de máquinas para gerar ondas que se propagam pelo planeta. É interessante notar que esta onda em particular provavelmente não foi a maior a ocorrer no Oceano Antártico. Como a boia é movida a energia solar, ela tem energia suficiente para medir as condições oceânicas por apenas 20 minutos a cada três horas, ao contrário do Hemisfério Norte, que normalmente experimenta mares extremos durante os meses de inverno. O Hemisfério Sul é um foco de formação frequente de tempestades ao longo do ano. Embora seja um recorde para o Oceano do Sul, não é nada comparado ao recorde mundial. A maior altura de onda significativa já registrada foi de 26 metros no Atlântico Norte. Em 2013, a maior onda do Hemisfério Sul ainda ficou aquém do recorde mundial de maior onda já surfada. Esse recorde é mantido pelo surfista brasileiro Rodrigo Coxa, que pegou uma onda medindo 24,4 metros, 80 pés, na costa de Portugal em 2017. O Oceano Antártico é conhecido por suas condições climáticas extremas, com ventos fortes, ondas altas e temperaturas frias. Também é lar de vida marinha única, incluindo baleias, focas e pinguins. A pesquisa sobre o Oceano Antártico é importante para entender os impactos das mudanças climáticas na região, incluindo mudanças na circulação oceânica, no gelo marinho e na cadeia alimentar marinha. Marinha. Marinha.